O que ela ia fazer aqui, é uma das principais responsáveis por essa tragédia? Força, Germana. Força. Isso dá muita alegria a ele. Esquece disso. Eu não queria. Eu não queria que ele morresse. Eu não queria. Eu quero um teu do Afonso Alves, mãe! Meu amor, eu disse que você não vai só pra te poupar pro seu bem, entendeu? Deixa no teu dele, mãe. Pra ver ele. A última vez. Otávio, olha aqui. Presta atenção, o Afonso morreu. Não tá mais aqui entre a gente, tá bom? Agora você tem que se conformar. Desculpa. Desculpa, meu amor. A gente vai viajar pra um lugar muito legal. Vamos pra longe disso tudo, desse inferno. Tá bom? Você vai ficar bem, desculpa. Não vai ser legal? Vocês são prontos? Eu não vou viajar com esse jafa-fea, não. Para com o drama. Bora, vai. A gente vai pra um lugar lindo, muito bonito, vai ser uma viagem maravilhosa. O que era? Se eu saio em mim, eu não acredito mais em você! Vai de ouro, Otávio, vai! Vai! E ainda que eu caminhe pelo vale das sombras, nada há de deter-me, pois estás comigo. Vosso cajado é meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Terramais o perfume sobre a minha cabeça. Minha taça transborda. Vossa bondade e vossa misericórdia hão de seguir-me. E habitarei a casa do Senhor por longos dias. Adeus. Amor. Não deixa, Paulo. Deixa eles enterrarem o vô Afonso. Ele vai ficar sufocado. Não deixa. Aí. O vô Afonso não tá mais aí. É só o corpo dele. Não, não. Bem longe. Bem longe daqui. Um lugar mais bonito. Um lugar muito melhor que esse. Ele não vai se incomodar com a terra, não. Fica tranquilo. Eu senti saudade dele. Todo dia. Minha vida toda. Eu não fui. Eu quero o dinheiro do meu avô. Não, não para com isso. O que os outros vão pensar que eu não te dei educação, meu amor? Nada que um bom internato na Suíça não resolva, né? Fica quieto, criatura. Não larga. Olha aqui. Família. Vamos embarcar. Suíça, finalmente, hein? Me pegue em cima. Força, filho. Força. Por favor, não ia afastar de te ver assim. Você lembra o que a Valita falava? Quando alguém que a gente ama muito morre, a gente tem que guardar só as lembranças ruas dela aqui, ó. O nosso coraçãozinho. É uma maneira que ela continue viva sempre presente nas nossas vidas. Tá bom? Tá vendo, Sorrai? Seu avô tá mais vivo do que você pensa. Vai continuar. Por mais 150 anos. Apolo Sardinha, queira me acompanhar. Como assim? O senhor está preso sob a acusação do assassinato de Afonso Lambertini. Isso é um absurdo. Ele é filho do Afonso Lambertini. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso.